E... salve, salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos continuar aqui nossa cruzada contra o crítico. A gente não pode critar, né? Então vambora. Vambora rezar pra matar os inimigos no grito, na sorte. Vamos vir por aqui, a gente vai vir por aqui mesmo. Ao invés de fazer aquela volta inteira, a gente vem por baixo aqui. Galera, quem estiver assistindo o vídeo, por favor aí, mano. Mete aquele likezão e... se puder se inscrever. Pra ajudar o canal aí. Compartilhar com os amigos é legal também. Vambora, vamos acelerar. Lembrando, a gente entrou nessa missão vídeo passado. E é uma missão com uma punição absurda. A gente não pode critar. Eu não achei que isso fosse... punitivo ao extremo, mas tá sendo, aparentemente. Não poder critar é uma parada bem merda, mano. Tá, vambora. Ai, senhor. Tenho medo de ter patrulha de inimigo por aqui. Acho que não tem patrulha não. Vambora. Não, não tem. Vambora, 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 vambora. 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 Ahn, vai rolar combate. Vai rolar premier combate. Simbora. Ahn, eu trigo combate de propósito. Vamos esperar porque pode ser portal. É melhor a gente não trigar combate porque pode ser um portal. E portal é um problema. Vambora. Portais são um problema. Ahn, cara. Vamos só passar aqui, vai. Eu não quero que venha um portal, mas um pack de inimigo ali na frente. Nossa, menos um de ponto. Aí é foda, hein. Tá, vambora. Uma coisa que eu me liguei, galera. Talvez vocês já tenham se ligado antes. Quem manja de... Quem tá entendendo um pouco da história e tá prestando bem atenção na narrativa. Esses estratagemas que a gente toma de buff. Menos vida, mais armadura para os inimigos. São estratagemas do Senhor do Caos, né? Eu demorei pra perceber isso. Esses soldados aí que a gente enfrenta. Eles estão sendo liderados pelo Caos. E nós estamos sendo liderados pelo comandante, que é o player, né? Então... Como é que eu acerto aqui? Como é que eu acerto esse lugar aqui? Ué, apareceu dano. Tem um lugarzinho bem aqui, mano. Pra dar dano aos caras. Tá, é o seguinte. Vamos voltar pra cá. Ali só tem inimigo filha da mãe, cara. Só tem inimigo ferrado ali. Não dá pra ficar ali, não. Talvez aqui dê pra ficar? Acho que aqui dá pra ficar. Vamos vir pra cá. Espero que a gente não vai perder vida aqui. Vamos dar dano em ar ali. O cara não... Droga, a gente não... Não, a gente não desativou a arma de longo alcance do bicho lá. Vamos lá. Tá, o lança-chamas vai ter que flanquear os inimigos aqui. É o jeito que o lança-chamas vai ter de ser útil nessa batalha aqui. Vem pra cá pra baixo. Será que vale a pena? Vamos ir pra cá, vai. Vamos só passar, mano. Rezar pra explosão não pegar ali em cima, no nosso Chaplin. É, pegou. Nossa, quanto dano, cara. Ah, terrível, cara. Mano, tá morto. Morreu, vai cair no chão. Nossa, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Tá. Minha batalha é a sua. Tá, vamos lá. Eu vou tentar te derrubar do mapa, meu irmão. Cai do mapa, por favor. Não, cara. Ai. Eu vou te matar, irmão. Para o Emperor. Por que que o cara não cai do mapa? Se eu não me engano, esse daqui é o que não cai do mapa, né? Pode crer. Mata aqui. Mata aqui. Cara, eu vou dar porrada nesse bicho aqui, mano. Cara, eu não consigo até lá bater nele. Como assim? Ih, tem algo bugado aqui. O ângulo... Caramba, cara. O ângulo... O ângulo... Caramba, cara. O ângulo... Caramba, cara. Sim, senhor. Não acredito nisso. Beleza. Beleza, consegui me salvar. Ok. No seu serviço. Seja em posição. Nossa, isso aqui vai dar bastante dano, cara. Boa, o alcance dessa arma é muito bom. Seja em posição. Vamos lá, vamos meter um Overwatch aqui. Não sei pra onde esse cara vai. Vamos passar. Ah, foi pra longe. Meu. Merda. Tiro de perto. Andar com esse cara sem cogitação. Descobrindo-me. Sem, sem... Ou não. Seja em posição. Tá, vamos atordoar o cara Ou não vai dar pra atordoar ele Dá, dá pra atordoar Nossa, vai dar pra atordoar Pronto, a gente não só atordoar Como interrompeu o ar O tanto de tiro que o maldito deu Como é que a gente vai fazer aqui? Pronto Pronto, ele vai andar e vai perder vida Próximo turno ele vai andar e vai perder vida Ele vai matar o cara ali embaixo É meio óbvio, ele vai virar no cara e vai meter tiro Portal Era óbvio que apareceu um portal Porque esse jogo ele amassa nossas esperanças jogando lixo Tá, vamos lá Vamos causar dano nele Mas não vamos deixar de dar cover aqui Cara, vamos vir pra cá Raio na cabeça Esse cara tem que morrer Esse cara tem que morrer Esse cara tem que morrer nesse turma aqui Se eu for lá pra perto Ele vai me dar um porradão Então não vale a pena Dar uma porrada nele Embora eu vá ganhar ponto de determinação Ahn, não vale a pena Ih, carai, quase que Ah, uma porrada nele Eu vejo os inimigos convergindo O que é isso? Os filhos dos empregos? Nossa Nossa Cara 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 Cara, esses inimigos Cara Esses inimigos são horríveis De lidar Tá, vamos lá Caralho, mano Olha isso, cara A gente tem que escolher um Escolher um pra meter tiro nele Minha blade É sempre ready Aí é foda, mano O que é a sua will? Ahn, vamos vir pra cá Eyes off Isso que eu tô fazendo é loucura, tá Mas 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 vambora Com haste Eu duvido que alguém vai passar por aqui Mas a gente Mete o Overwatch aqui No avião Como order Na real, vamos pra armadura O Império O P1 Promário Pra armadura Pra gente ficar mais Tankudo Vão P1 Vamos tacar fogo neles Vamos Vamos lá, irmãos! Não, cara! Bom, o Chaplin voltou! É só a gente matar um deles. Beleza! Acho que eu consigo com esse cara aqui. Vamos ficar safe. Eu ia com lançar chamas lá em cima, mas eu não tô afim, não. Melhor ficar safe. Ele tá em chamas ainda. Dois turnos pegando fogo. Beleza. Caramba, mano. Ó a merda, cara. Tá, vamos vir pra cá. Vamos esconder aqui, vai. A gente tem que forçar ele a atacar o cara que tá ali mais perto, não os inimigos. Opa! Vamos tacar fogo aqui. Se ele andar, ele vai se ferrar. Ele vai ter que descer. O médico não, amigo. O médico não, amigo. Mais um portal. Ah, beleza. Beleza. O cara ganhou mudação, velho. Ah... Armado e pronto. Embora, cara. Ahn... 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 Eu estou com você. Estadio e cedo, nós os cumprimos. Estadio e cedo. Estadio e cedo. Estadio e cedo. Seguinte, será que sem crítico a gente consegue finalizar o chefe? Ai, 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 ai. Vamos arrombar e atrair o chefe. Vamos ver, vai. Vamos ver qual chefe que é. Se for aquela planta gigante, a gente consegue matar. Nós não vamos falhar contra essa menaça. Tá bom. Vamos pensar aqui agora. É... Cara... A gente tem que ir pro tudo ou nada nessa missão aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos na loucura mesmo. Não tem o que fazer aqui, não. Vale. É... Tá... É o seguinte. Bater ou atirar. Qual que é? vamos ignorar a armadura e vamos dar dano aqui vamos atirar vamos usar isso aqui, embora não faça diferença vamos atirar normalmente ih, vai morrer ainda bem que o apotecário tem uma arma forte meu foco me falha estando prontos nós lutamos boa dg galera nossa missão difícil missão difícil hein não poder critar é bem difícil torna tudo mais difícil nesse jogo beleza ganhamos 5 e a gente pode escolher uma arma uma armadura decente aqui esse escudo não vou pegar essa alabarda nível 3 causa mais dano em demônio não ahn granada destrutora grau 2 é boa ahn apotecário rank 6 não tá, vamos fazer o seguinte essa armadura é o que? ela só dá velocidade de movimento só? e resistência? acho que vou pegar a alabarda e a granada alabarda espoladora de demônio cara dano contra demônio é muito muito bom né? eu tô aqui pensando agora dano contra demônio é um troço muito bom mas eu acho que acho que eu tenho uma arma uma alabarda melhor então deixa essa daqui essa armadura é interessante né? imunidade a fogo velocidade de movimento resistência mais ponto de vida né? pra dificuldades altas é bom ou a gente recruta um apotecário rank 6 humm tô na dúvida cara eu vou pegar essa arma porque dano contra demônio é uma coisa boa vamos lá se a gente tiver uma missão que só tem demônio a gente bota essa arma beleza ok purificador vai lá humm quando a munição desse cavaleiro ele ganha pontos de ah tá quando essa munição matar 3 ou mais inimigos isso é bom pra caramba cara ah peraí essa habilidade ganha expurgo não não quero isso não humm não não quero isso não tá seguinte ensine habilidade causa cego vamos pegar isso aqui vai parece ser bom mira astral com lança chamas não parece ser bom não nossa tem como fazer build de arma corpo a corpo mano caramba eu não tava ligado nisso beleza quem foi que o pôr de nível ah beleza humm cara você tem umas habilidades mais ou menos humm cada cavaleiro ganha defesa eu acho que é muito bom essa daqui cada cavaleiro ganha crítico humm humm vamos pegar defesa pronto defesa parece ser muito bom beleza vai ficar 15 dias aqui porque tem ferimento crítico tá limpamos o lugar limpamos o planeta aqui fizemos uma missão bem difícil a gente não vai chegar aqui em cima pra fazer essa missão severa humm a gente ainda tem que entrar aqui na distorção pra descobrir as paradas mas eu vou fazer isso no próximo vídeo galera vamos vazar desse lugar aqui beleza tá tendo um reparo na nave vamos só ver o estado da nave aqui vai levar um tempo pra reparar a o canhão vamos reparar o canhão e vamos destruir essa nave aqui boa baterias bélicas mais um humm velocidade de pesquisa eu não tenho servidores pra poder pesquisar mais nada não tenho nada 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 pra fazer capacidade não sei o que tá vamos embora vamos ver se a gente pode recrutar alguém droga expurgador não estamos sem requisição também né esse apotecário ele faz o que? é um apotecário bem merdinha esse tá a gente não tem mais como recrutar eu quero destruir essa nave inimiga aqui tem muita nave no mapa boa o nosso paladino vo... está usando um método novo novo de dispersão nosso irmão eliminou seu culto antes de enviar sua alma para a eternidade eu posso ver a experiência beleza o nosso paladino retornou da missão que eu tinha mandado ele pera pera foi o justicar ou foi o paladino? que estranho quem foi que retornou? uai aqui o paladino parece que ele ganhou um talento deixa eu dar uma olhada pera pera não entendi alguém o pôr de nível o justicar beleza tá vamos para o nosso justicar essa habilidade investida parece ser boa recarga rápida é boa também tá vamos pegar esse aqui pontos de vida máximo é bom mas os ataques desse cara do mais crítico também é bom pontos de determinação é bom também vamos pegar beleza irmão de batalha tá nível 9 ele tá eu vou encerrar por aqui galera eu vou encerrar por aqui ou a gente termina explodindo essa nave inimiga aqui vamos explodir essa nave inimiga pra ver o que que dá ou ela explode a gente tem uma proliferação bem aqui é nível alto no próximo vídeo a gente faz essas missões aqui mas por enquanto eu quero ver se a gente consegue dar conta aqui é nível alto também pera que classe é aquela? chaplain ranking 3 ruim vamos ver se a gente dá conta de tem mais missão pra cá mano vamos vim pra cá é caminho né? vamos lá guarda da morte vamos explodir essa nave que é isso tá bom eu vou usar a lunete pra poder fazer isso eu vou usar a lunete pra poder fazer isso pra tirar a provisão deles eu vou interferir com a target construção mais 4 é ela se feriu a gente conseguiu requisição e destruímos a nave inimiga beleza mano bom vou encerrar por aqui galera próximo vídeo a gente volta e a gente faz essa missão bem aqui ou a gente vai direto pra distorção né? acho que o certo seria a gente ir direto pra distorção deixa eu ver se tem soldados feridos ah tem soldados bem conservadinhos aqui dá pra recrutar? não eu não quero expurgador mano ai tá vambora até o próximo vídeo galera muito obrigado por terem assistido aí e falou